Estou aqui hoje para mostrar uma novidade para vocês aqui na Floricultura, no meu jardim. Buquê de LED de bombons com borboletas. Olha que bacana, gente. Vou dar aqui para mostrar para vocês. Olha que lindo esse buquê, gente. E ele acende. Olha que bacana, pessoal. Ele é LED. Aí ele é feito com aquelas luzinhas de fio de fada. Aí eu coloco aqui, entra uma borboleta. Olha que bacana que fica, gente. Fiz hoje a dia dos namorados. Graças a Deus está saindo bastante. Esses aqui são os últimos que tem, só esses quatro agora. Aí eu lembrei de fazer o videozinho para registrar aqui, deixar registrado e para vocês verem. Olha que bacana. Esse aqui, pessoal, é o que está viralizando no TikTok. Ele é só borboletas, esses aqui. Olha que coisa mais linda. Aí, ó, ligo o LED aqui. Olha que bacana, gente, que fica. Olha que coisa mais linda. Está uma febre entre os jovens aí agora, esses buquês. Ó. Que lindo, gente, ó. Esse eu fiz com ouro branco, borboletas douradas. Esse aqui eu fiz só de borboletas azuis. E o que falar, gente, desse bombom de ferreiro rochê com borboletas douradas. Olha que coisa mais linda, pessoal. Que lindo. Que lindo. Vou acender aqui também para vocês verem. Olha que bacana. Olha que bacana, gente, ó. Esse é ferreiro rochê com borboletas douradas. Que lindo. Aí eu fiz esse aqui também, ó, opção mais em conta. Que não tem LED. Esse aqui é sem LED. Coloquei um ferreiro rochê aqui no meio, ó. Fiz essa opção aqui mais em conta. Que tem que ter para todos os bolsos, né, pessoal? Às vezes a pessoa quer dar um mais em conta. Aí aqui, ó. Quiser ficar diferente é só trocar. Pode colocar uma cor só de borboleta. Eu coloquei coloridinha aqui para ficar diferente. Como eu coloquei os bombons variados, né? Coloquei um ferreiro rochê aqui no meio, ó. E fui mesclando os bombons. Essa é a opção mais em conta. Os outros são com lente. E esse aqui é uma opção mais alta um pouquinho. Porque o ferreiro rochê, né, a gente sabe que é um bombom com valor mais agregado. Mas até esse só de borboleta. Olha como ficou maravilhoso, gente. Quem gostaria de ganhar um book desse? Esse aqui também ficou bem bacana, ó. Bombom zouro branco. E borboletas douradas. Olha que lindo, gente. Opção de presente. Olha que coisa mais linda. Então, eu passei rapidinho só para mostrar para vocês como fica bacana. Uma ideia aí, ó. Para quem quer fazer também para vender. Se tiver alguma dúvida aí, é só colocar nos comentários que eu respondo vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.